Oi gente, tudo bem? Vamos a mais um Papo de Pro e hoje vamos a mais um atendendo a pedidos de vocês. Vamos falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico? Será? Vamos falar sobre sexualidade na educação infantil. Mas eu já começo com uma pergunta pra vocês. Por que esse assunto é tão polêmico? Ou por que esse assunto ainda é tão polêmico? Ah, eu vou te dar as respostas. Primeira coisa, esse assunto é polêmico porque nunca se teve uma preocupação pedagógica e social de incluir a temática de sexualidade no contexto, no currículo da educação infantil. Eu digo efetivamente, na nossa história enquanto educação infantil, nunca se teve essa preocupação. É muito recente entender a criança enquanto ser participativo da sociedade, enquanto um ser integral, enquanto um ser de direitos e deveres, enquanto um ser que compreende e um ser que contribui ativamente na sociedade. É muito recente a gente entender isso e muitas pessoas ainda não conseguem entender esse conceito. Então, tratar de um assunto que se torna polêmico por conta da sociedade em qual ele está incluído é bem difícil. Isso já leva pra nossa segunda resposta. A nossa sociedade entende essa temática através de concepções adultizadas de sexualidade. Então, a gente entende a sexualidade de uma forma já erotizada, adultizada. E aí, a gente acha um absurdo passar pra criança. Então, a gente não entende o que é a sexualidade na educação infantil. E aí, o que acontece? Acontece os lados opostos. Então, acontece tanto o não falar, não fazer, não tocar no assunto, fingir que não existe, deixe isso pra lá, com o pode tudo, faz tudo, polêmica, você faz o que você quiser com o seu corpo, o seu corpo é seu, seja o que você quiser, experimente, faça, viva. Então, a gente acaba não tendo um meio termo entre esses dois polos. E por que a gente precisa ter um meio termo? Porque, acho que pra tudo a gente precisa, né? Os extremos não são benéficos em qualquer situação, em qualquer contexto. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio. E quando a gente fala de sexualidade e de crianças pequenas, a gente precisa principalmente encontrar esse equilíbrio. Agora, o que a gente não pode negar é que esse tema precisa ser tratado, estudado e levado em consideração nas escolas. Primeiro porque sexualidade se trata de identidade do eu, do outro, do respeito. Então, isso tem que ser tratado, ponto final. Sexualidade não deve ser tratada na educação infantil enquanto tocar no corpo, se conhecer, se autotocar, experimentar, ver, entender. Não é isso. Isso é uma questão até maturacional, né? A gente não pode antecipar conteúdos. Em qualquer tema, em qualquer conteúdo, a gente não pode antecipar. A gente tem que entender a fase da criança, o momento da criança e como tratar. Existe um momento, existe um jeito, existe um o que dizer pra criança. Então, falar sobre sexualidade na educação infantil precisa ter um cunho educacional no sentido de identidade. Quem sou eu e não o quem sou eu, o que eu decido ser. Eu já vi, gente, práticas em escola onde a professora fala Hoje vamos todos ser meninos, hoje vamos todos ser meninas, hoje vamos ir... Não é isso, gente. Não existe uma opção sexual, não existe uma escolha sexual. Isso não é assunto a ser tratado, porque não existe. Existe o quem sou eu, como eu sou, como o outro é, nós somos iguais, nós somos diferentes. Não de se comparar, não de, ai, eu tenho isso, você tem aquilo. Não, como é o corpo humano, como o corpo humano funciona. Coisas que vão fazer com que a criança entenda os conceitos gerais. Então, a gente precisa ter muito cuidado o que abordar e como abordar com as crianças. A questão de sexualidade envolve a questão do respeito e conhecer o outro, respeitar o outro, se respeitar. Ainda mais hoje em dia que as crianças, elas têm contato muito mais direto com conteúdos na internet, em casa. Então, nós, educadores, precisamos estar abertos a receber esses questionamentos e aprender a lidar. Não que a gente precise saber responder, mas que a gente precise aprender a lidar com esses questionamentos que vêm. Então, o que é trabalhar a sexualidade? É trabalhar o respeito. É trabalhar que, independente de quem eu sou, eu tenho que respeitar e tenho que ser respeitado. Trabalhar a sexualidade é também trabalhar a questão de gênero, sim. Mas como trabalhar essa questão de gênero? É lembrar que existe espaço, existe público e existe momento certo de se abordar cada tema que envolve gênero. É trabalhar a questão de não separação de cores, de brinquedos, de espaços, por conta do gênero de uma pessoa. Isso é trabalhar sexualidade e educação infantil. Trabalhar sexualidade e educação infantil é trabalhar limites, é trabalhar até onde eu posso ir, até onde o outro pode ir. Trabalhar sexualidade e educação infantil é, como qualquer outro tema ou temática, ter o cuidado para, nos pequenos momentos da rotina, entender as situações e saber mediá-las. Então, quando uma criança fala, ah, eu não posso brincar com a boneca porque eu sou um menino, é interferir, é mediar essa situação. Ah, ela não pode vir aqui porque ela é menina, é mediar essa situação. Isso é trabalhar, é usar os momentos da rotina. Higiene, então, o cuidado pessoal, quem pode ir no banheiro com você, quem pode tomar banho, te dar banho, te trocar. São coisas simples, parecem simples, mas que são extremamente significativas para as crianças. É usar uma roda de conversa, uma contação de história para contextualizar muitas coisas. Não é reforçar as coisas, não é ficar demonstrando, olha, olha, duas mulheres juntas, dois homens juntas. Não é, não é. É você explicar que existem diversas configurações familiares e que cada família funciona e é organizada de um jeito e que cada família deve ser respeitada. Ponto final. Não é criar um tabu em cima disso. É trazer essas novas configurações, é trazer a questão do gênero como uma coisa normal, digamos assim. Porque todos devem ser respeitados, independente de gênero, independente de configuração familiar, independente de qualquer coisa. É primar pelo respeito. É entender que se a minha família é assim e a família do meu colega é assim, ok, tudo bem, que bacana. É entender que a gente não tem que criar tabus aonde não se tem. É, sexualidade na educação infantil é conversa com as famílias, é explicar, é ensinar para as famílias como lidar com certos comportamentos. É saber o momento de procurar ajuda, é entender quando a criança precisa de alguma ajuda porque passa por alguma situação diferenciada. É não expor, é acolher, é entender. Isso é trabalhar sexualidade. Agora, nós, enquanto educadores, a gente tem que ter muito cuidado. Porque independente do que a gente acredite, seja para A ou seja para B, independente do que você acredite, você tem que se colocar no seu locus de trabalho, na sua cultura de trabalho, você precisa entender para quem você vai falar e como você vai falar. Você não pode, o que você não pode fazer é inculcar na cabeça de uma criança certos conceitos que ela ainda não está preparada para entender. Enfim, é um tema difícil de ser falado, não pela profundidade, não pelo que ele significa, é porque na minha concepção é um tema que deve ser tão natural, né? Óbvio, como eu disse, existem crianças em certas situações, existem certos tipos de comportamento, certos tipos de vivência que esses merecem e precisam de um acompanhamento paralelo. Mas eu acho que essa temática, ela deve ser tão natural, o nosso mundo hoje, ele é tão cheio de informação, as crianças são tão espertas que se a gente tratar como a gente sempre tratou, não vai dar certo. Porque essas crianças, elas estão muito mais avançadas do que nós. Então, se pelo menos nós não tivermos mente aberta para receber essas dúvidas, essas angústias, essas falas das crianças, a gente não está preparado para nada. Então, a gente tem que entender que essas crianças, elas vão vir com novas ideias, novos comportamentos. A gente precisa entender e a gente precisa saber que o respeito deve primar, ponto final. Ponto final, ponto final, aí eu não sei como trabalhar a sexualidade. Preciso trabalhar porque está lá no currículo, mas eu não sei como, porque eu acho que eu tenho só que falar disso, daquilo, da... Não! Fale do respeito, fale do limite, fale do próprio corpo, do autocuidado, da higiene, fale do carinho, do afeto com o outro, do respeito, do fato de, independente de eu ser A, B ou C da minha família, ser isso ou aquilo que todos merecem respeito. É isso! E aproveite dos momentos mais rotineiros, né, do nosso dia a dia para abordar essa temática de maneira sutil, de maneira delicada e nunca deixe de mediar os conflitos que acontecem. Seja quando você vê uma situação onde uma criança é deixada de lado, quando uma criança é vítima de algum preconceito, não deixe passar, porque nem ela e nem quem faz, às vezes sabem o que está acontecendo. Muitas vezes é uma perpetuação do que se vê na sociedade e o nosso papel é trabalhar isso, é mostrar, é sentar e falar, olha, por que ela não pode brincar? Ela não pode brincar porque ela é menina. Tá, então me explica por que menina não pode brincar disso daqui. Ah, porque eu estou jogando bola. Tá, e por que menina não pode jogar bola? Não, porque menina não pode. Tá, então vem cá, vamos ver aqui, ó. Sabia que tem a seleção brasileira de futebol? Você já viu as meninas que jogam? Por que menina não pode jogar? O que impede uma menina de jogar bola? Traga a discussão para que a criança entenda. Não é só também, mas é claro que ela pode, menina pode tudo, pá, vai. Não, é saber mediar as situações. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto educadores para trabalhar essa temática. É saber mediar as situações que envolvem essa temática e que estão presentes em cada segundo do nosso dia. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. É um tema que ainda é meio difícil de se estruturar, como eu disse. Eu acho que ele tem que ser tão normal que fica difícil às vezes de explicar. Tá bom? Então é isso. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!